Fala meus amigos, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, é o seguinte, hoje eu estou indo para uma investigação longe, longe de casa Pode ver que eu estou na beira da estrada agora, tá? Estou indo para essa investigação, uma casa paranormal, tá? Onde eu vou estar contando a história para vocês ao decorrer do vídeo Sobre uma família, galera, é sobre uma família Infelizmente é uma história bastante triste que envolve uma criança, envolve um bebê, tá? Que realmente ninguém tirou a vida desse bebê Ele infelizmente acabou morrendo sozinho Então, se você quer saber mais, fiquem até o final do vídeo Quem não é inscrito no canal, se inscreve já Seja bem-vindo ao meu canal, beleza? Deixa um comentário seu, eu leio todos os comentários aqui Deixo um coração para você, que é novo aqui no canal também Tá? Então se inscreve, deixa teu like, que isso é bastante importante, tá bom, galera? E aí, rapaziada, eu vou mandar mais uns quilômetros para frente Tem uma estradinha de chão, que é onde corta para ir para outra cidade Quem passou essa lenda foi um amigo meu Que cortou por essa estrada de chão Que é a um quilômetro mais ou menos daqui, tá? E ele falou que dentro dessa casa ele tinha visto uma pessoa, certo? Ele estava indo para a cidade dos pais dele Ele cortou por essa estrada de chão Ele viu essa casa abandonada E acabou vendo uma pessoa lá dentro Ele parou para pedir informação em sítios uns quilômetros para frente E perguntou o que é Então se você quer saber, fica comigo até o final do vídeo Beleza, meus amigos? Então, bora para lá Vamos mandar mais um pouquinho Assim que chegar na casa eu começo a gravar para vocês Vamos ver se realmente existe alguma coisa paranormal nessa casa Beleza? Então, partiu Galera Cheguei Consegui chegar Essa é a casa que meu amigo me falou Que é a casa paranormal A casa que ele... Que é o seguinte, galera Ele foi viajar uma vez E aqui tem uma estrada de chão Como vocês podem ver Tá? Aqui é uma estrada de chão, ó E ele foi viajar E foi cortar caminho Tá? Foi cortar caminho E ele passou olhando essa casa aqui à noite Viu uma pessoa lá dentro Tá? Aí ele parou num sítio vizinho Uns quilômetros daqui Aí o pessoal contou um pedacinho da história para ele Como que... O que aconteceu Pelo que ele falou para mim assim É que vivia uma família Tá? Eles eram Numa religião lá E um dos filhos deles Não era dessa religião Eles eram cristãos Acredito Alguma coisa assim Sabe? Olha que cacete Olha que cacete Escuta um barulho aqui Tem alguém aí? Aí, galera Esse filho deles Era muito perturbado, sabe? Perturbado E... E infelizmente O filho dele uma vez acordou Ele acordou à noite E... Parece que não sei se Matou toda a família dormindo E depois o cara se matou aqui dentro E tinha um bebê Tinha uma criança junto Só que a criança A criança não... Ele não matou Só que a criança morreu aqui dentro Por... De fome De... De... Porque morreu aqui dentro Entendeu, galera? Então era uma família Certo? E o pessoal Eu expliquei É que eu estou nervoso Tá? É que eu estou nervoso Eu estou com medo Então ele é isso Ele era perturbado Ele acabou matando a família inteira E acredito que o neném O... Tem alguém aí? Ô, na realidade Cara, eu não estou de brincadeira Se tiver alguém aí Aí o menino morreu A criança Aquele neném Aquele bebêzinho Morreu De fome Entendeu? Ficou sozinho Ninguém conseguiu vir socorrer Acabou morrendo de fome É uma casa É uma casa que já não tem teto Cedeu O teto caiu Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ai, que cacete Tem alguém aí? Olha Se tiver alguém aqui Alguma pessoa Eu só estou gravando um vídeo Para o YouTube Beleza? Olha A lanterna dando pico Aqui, olha Eu estou com a azul Lanterna na mão Sem apertar nenhum botão Ela dá uma Uma leve queda aqui Caramba Caramba Está caindo Pedra do teto Aqui O que é aquele ali? Olha Uma boneca Vixe Tem uma boneca Queimada aqui Meu Deus do céu Tem alguém aí? Ai, é um Quartinho pequeno Caramba Mesmo no sítio As casas eram chiques A casa aqui Provavelmente era um closet Lá era um banheiro Aqui é um quarto E aqui tem um Eu estou escutando O barulho de alguém Andando na casa Eu estou escutando O barulho de alguém Andando Ai Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Meu Deus do céu Galera Galera Felizmente, né? Eu tenho que vir sozinho Nesses lugares aqui Porque não tem amigo Corajoso Que gosta de vir comigo Tá ligado? Vai, né? E vem Ó Acho que alguém está com alguma coisa Deve ter alguém aqui Ó, se tiver alguém Querendo me assustar aqui Eu estou avisando, hein? Eu estou armado Eu acho que está lá fora Eu vou vir Está andando lá fora Estou escutando Tem alguém aí dentro? Tem alguém aí? Eu vi uma cabeça lá Eu vi uma cabecinha ali Eu vi uma cabeça de alguém ali Eu não sei se pegou na câmera Mas eu vi Quem que é você? Galera É alguma Será que algum espírito Está querendo tirar o daqui? Eu vi um vulto ali Eu vi um vulto Aqui Eu estou arrepiado Galera É o seguinte É alguma coisa Querendo espantar o daqui É alguém querendo me assustar Galera Eu tenho certeza Ou é algum espírito Galera Que não está querendo Mas eu quero tentar gravar Para vocês, tá? Eu quero tentar gravar Para vocês Mostrar que Se realmente Olha lá, galera Tem um carro vindo Tem um carro vindo Tem um carro vindo Olha lá, olha lá Tem um carro vindo Foi embora Olha lá, olha lá Não tem tempo de gritar De pedir ajuda Mas passou aqui Deixa eu ver se eu consigo Chamar ele Olha lá, galera Foi embora Galera Galera Galera, eu vou embora Aqui, galera Vai que um fazendeiro Aqui que mora Aqui nessa redondeza Confunde eu com ladrão Com bandido E sapeca eu de bala Aqui, entendeu? Galera Galera Eu vou voltar aqui Com mais calma Com tranquilidade Eu já vi que aqui Acontece coisa Eu já vi que aqui Acontece coisa Eu já vi que aqui Acontece coisa Ele foi para baixo Olha lá O carro passou lá Olha lá Estou falando Se tem alguma coisa lá Eu falo para vocês Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa Nessa casa Tem alguém aí Pela última vez Tem alguém aí dentro? Estou brincando não, cara Se tiver alguém aí dentro Aparece Não assusta eu não, hein Não estou de brincadeira Eu vou melhor ir embora Sozinho nesses lugares Olha lá Está acontecendo Está acontecendo Está acontecendo Está acontecendo E a chave Está aqui no meu bolso Cadê meu celular? Cadê meu celular? Está aqui Galera Vocês viram aí Que aqui existe coisa Eu vou avisar meu amigo Que passou Essa casa para mim Olha ela aí Galera Então fiquem ligados Se eu voltar aqui Vai sair vídeo no canal Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal Quem não é inscrito Tamo junto Olha lá Mexeu lá Eu vou avisar meu celular 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 Eu vou avisar meu celular